Vou abrir com vocês no vídeo de hoje galera, 6 pacotinhos dessa novidade aqui, lançamento cards de Divertidamente 2 que vem metalizados, e aí, será que vamos ter sorte? Mas já queria pedir, inscreva-se no canal, deixe muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no Youtube, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que cabem todas as novidades e roda a vinheta! Segue também a gente lá no instagram, arroba brutodiversões, e também se inscrevam no nosso canal do Youtube da lojinha, brutodiversõesloja, link aí na descrição do vídeo, muito legal esses cards, achei bem bonito mesmo, e na descrição do vídeo também tem o link do nosso canal da lojinha no Whatsapp, é importante que vocês sigam o canal da lojinha no Whatsapp galera, para não perder nenhuma promoção, nenhuma novidade, ficar por dentro de tudo, beleza? Então já corre e segue o canal da lojinha lá no Whatsapp, para ficar por dentro de todas as novidades, muito legal esses cards aqui, eu acho ele muito, esse formato de card eu acho ele muito mais bem feito do que aquele outro, mesmo até o sem ser metalizado eu acho mais bonito tá, ó, mais bonito, ó, um metalizado da Hilley, legal hein, ó, muito bonito, um outro exemplo de metalizado aqui, de Fortnite, será que a gente vai tirar mais algum? não tá tão grande a taxa de metalizado, igual era antes, parece que diminuiu, bem menos metalizado do que vinha antes mas continuam bem feitos esses cards bem legal, divertidamente dois é algo temporário, mas é algo que eu achei interessante ó legal, último pacotinho do vídeo, será que vai vir mais um brilhante, pelo menos dois um vídeo, ou só um? aparentemente vai ser só um mesmo, aí daqui veio rasgado ó, tristeza ficou triste porque rasgaram o card dela é, veio um só felizmente mas achei muito legal comenta o que acharam, tamo junto e valeu leu